Em Lagoa Vermelha, a Festa Nacional do Churrasco e o Rodeio Crioulo Internacional são dois importantes eventos da cultura gaúcha no estado. E tanto a Festa do Churrasco quanto o Rodeio vão receber o apoio da UPF. Foi ao som de música gaúcha que foi lançada no CTG Alexandre Pato a terceira edição do Rodeio Crioulo Internacional e a 17ª Festa Nacional do Churrasco, que acontecem no Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori. O lançamento chegou hoje, com sucesso. Estamos com a casa cheia, autoridades, amigos de outras cidades, amigos de outros estados estão aí prestigiando o nosso CTG Alexandre Pato. E a Festa Nacional do Churrasco e Comida Campeira não vai ser diferente, vai ser um sucesso total. A solenidade reuniu autoridades e convidados. Para o prefeito de Lagoa Vermelha, os eventos servirão para mostrar ainda mais as potencialidades do município. Um momento de confraternização, de conversa, de bate-papo, de expansão das potencialidades do nosso município em todas as áreas e também de negócios para esses que chegam aqui e acabam fazendo amizade e retornando. O Rodeio Crioulo Internacional e a Festa Nacional do Churrasco acontecem de 28 de janeiro a 1º de fevereiro do ano que vem. Serão cinco dias onde a cultura gaúcha será exaltada na sua mais pura essência. A organização espera receber mais de 50 mil pessoas. E para agradar toda essa gente, 10 mil quilos de carne serão colocados no fogo. Quem vier poderá entender por que o churrasco daqui é considerado o melhor do Brasil. Seu Oscar participa desde a primeira edição. É ele quem sempre comanda os trabalhos. Nós temos um corte todo especial. Inclusive os nomes das peças que usamos aqui em Lagoa são totalmente diferentes de outras partes do Rio Grande do Sul e também do Brasil, logicamente. Cumprindo com o seu papel social e comunitário, a UPF vai apoiar o Rodeio e a Festa do Churrasco, assim como a mostra de fotografia, doces e comida campeira. Nós vamos mostrar não só a UPF, como vamos mostrar o nosso município de Lagoa Vermelha onde se faz o melhor churrasco do Brasil. E efetivamente é uma oportunidade ímpar para que a UPF também se congregue nesta oportunidade, nesta comemoração que é tradicional no nosso município. Tatiele Bueno e o coral da UPF se apresentaram durante a solenidade. A UPF se apresentaram durante a solenidade.